Dória ressalta a gestão como principal fator para a liderança nas pesquisas ao governo de São Paulo. No levantamento do Instituto Paraná, em parceria com a Jovem Pan, o prefeito aparece na frente em todos os cenários. Bem, a pesquisa é sempre um fator de referência do momento, mas eu respeito muito a pesquisa do Instituto Paraná e da rádio Jovem Pan. O importante é que nós seguimos aqui o nosso caminho à frente da Prefeitura de São Paulo e a aprovação da população se reflete nessa pesquisa. Boa gestão na Prefeitura, bom resultado na pesquisa. Nos quatro cenários colocados, Dória supera Celso Russomano, Paulo Skaff, Luiz Marinho, Márcio França, Rodrigo Garcia e Fernando Haddad. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, o líder do PSDB, Roberto Massafera, oficializou o apoio da bancada tucana ao prefeito. A bancada estadual do PSDB decidiu, por sua ampla maioria, apoiar João Dória Júnior como nosso candidato ao governo do Estado. Queremos simplificar o processo das prévias para que já tenhamos definido nosso candidato a presidente, Geraldo Alckmin, nosso candidato ao governo do Estado, João Dória. Simplificar o processo reside na desistência dos demais postulantes à candidatura tucana ao governo do Estado. Em nota, o líder Roberto Massafera coloca que os deputados estaduais do PSDB pedem então a desistência de Floriano Pêsaro, José Aníbal e Luiz Felipe Dávila, que não abre mão de disputar as prévias tucanas em 18 de março e José Aníbal até critica o prefeito Dória, diz que ele quer fugir do debate. É interessante que o José Aníbal, nas vezes que nós procuramos ele aqui para falar sobre as prévias do PSDB, quem fala é o Luiz Felipe Dávila e o Floriano Pêsaro. Ele oficialmente não se posiciona como pré-candidato ainda, professor Vila. É, agora é aquela velha questão do PSDB, é incrível, né? Como é que ele se desgasta antes de entrar num processo eleitoral propriamente dito, pela luta entre as lideranças, algumas lideranças, outras pequenas lideranças, outras lideranças bem pequenininhas e tal. Como se desgasta? E isso acaba enfraquecendo quando você começa efetivamente uma campanha eleitoral e tal. O caso aqui da eleição para o governo do Estado é assim, né? Agora, a questão toda existe, a candidatura João Dória é sabido, não é ninguém. Agora, se decidiu também fazer as tais prévias, por que não realizá-las? Então a questão é o seguinte, igual na questão nacional, ia ter as prévias. Aí o Arthur Virgílio se inscreveu. Depois atacou duramente o partido, atacou o presidente do partido e disse que não ia participar. Bem, tudo bem, aí não dá fazer prévias com um só. Isso é só na antiga União Soviética. Então, sobrou aqui o governo do Estado, né? Aí no governo do Estado, vai falar, faça as prévias e tal, discutam, né? Porque ou você quer prévias ou não quer. Se você quer, vai ter mais que um só. Isso é óbvio, Lulante. Então agora tem esses três, esses que são os candidatos. Agora discutam, aparecem. Agora ter apoio interno do partido faz parte, vai em frente. Ô Vila e Augusto, uma outra informação. Mário Covas Neto, que é vereador aqui em São Paulo, que nas prévias para a Prefeitura de São Paulo foi contra, inclusive, João Dória, ele anunciou a saída do PSDB. Mário Covas Neto. É. Anunciou a saída do PSDB. É bom lembrar. Oficializou. Na eleição da mesa diretora da Câmara Municipal, né? No ano passado, né? Quando foi eleita a nova mesa e tal, ele queria ser o presidente. Né? O... Quem venceu a eleição, evidentemente, é o PSDB, com o João Dória e tal. Ele queria ser o presidente da Câmara dos Vereadores. Mas o João Dória apoiou o Milton Leite, que foi uma chapa mais ou menos relativamente consensual da Câmara Municipal. E o Mário Covas Neto insistiu na sua candidatura, teve um voto, que eu creio que tenha sido dele, e foi eleito lá o Milton Leite como presidente da Câmara. Aí a contradição foi aumentando no decorrer de vários fatos, tal. Tem uma série de episódios até a sua saída. Agora eu não sei pra onde ele vai, se ele vai... Podemos ouvir uma informação que ele poderia ir pro... É, o anúncio vai ser feito amanhã, pra onde ele vai. Ah, perfeito. Mas que ele vai sair, vai sair. Bom, o PSDB confirma que ninguém sabe fazer oposição ao PSDB como o próprio PSDB. Eles só não sabem fazer oposição ao PT. Os tucanos ficaram de férias em matéria de oposição durante 13 anos. Agora, cada passo dado por um candidato, a ele se segue uma briga interna. E agora a coisa ficou ainda mais sofisticada, porque as brigas internas no PSDB agora se confundem com as brigas domésticas da família Covas. Porque o Bruno Covas e o Mário, o filho do Covas, que é o Mário Covas Neto, e o Bruno Covas, que é o neto dele, né, que sobrinho, portanto, do que tá saindo do partido, eles não param de brigar. É verdade. Você não consegue ali unir a família, então fica difícil unir o partido.